O luto, o choro, a enfermidade, são tragédias que às vezes invadem a nossa casa, como se não bastasse a dor do luto. O texto diz que Noemi ficou desamparada. Ela ficou desamparada, ainda mais naquela época, a necessidade e a importância de homens que trabalhassem, uma mulher viúva desamparada, ela corria muitos riscos naqueles dias. Aquela era a situação daquela família, uma família em crise, uma família em crise por causa do mal-estar da época, uma família em crise por causa da dispensa vazia, uma família em crise por causa da dor, da separação de entes queridos, da perda de entes queridos, da enfermidade, do luto. Eu conheço famílias que se destruturaram por causa do luto. O texto diz que Noemi perdeu o marido e os dois filhos numa terra estranha. Não é fácil. Imaginamos a luta daquela mulher, o drama pelo qual ela passou. Não é verdade, irmãos? Talvez não sejam as causas da crise que você está enfrentando, mas de alguma forma esses três tipos de situações resumem todas as causas que geram crise na nossa família. Mas eu não estou aqui para falar sobre crise em si, mas sobre a oportunidade que nós podemos encontrar, mesmo passando pelos momentos difíceis da nossa vida. E o segundo destaque que eu faço aqui do texto é a ação soberana de Deus na história daquela família. Apesar das lutas, das dificuldades, das perdas, a ação soberana de Deus naquela família é algo maravilhoso e extraordinário. E o primeiro destaque que eu faço dessa ação soberana de Deus é o fato de que o texto diz no verso 6 que o Senhor se lembrou do seu povo. Na verdade, meus queridos, Deus nunca havia se esquecido do seu povo. Deus nunca se esquece. A Bíblia nos diz que é muito difícil que isso aconteça, mas pode ser que uma mãe se esqueça do seu filho, mas o Senhor jamais se esquece do seu povo. No entanto, há uma expressão que indica a ação soberana de Deus na história do povo de Israel. Deus se lembrou do seu povo. Então o texto destaca isso para nós. Deus é soberano, ele age de forma soberana nas nossas vidas. E apesar do desgoverno humano, Deus está no controle de todas as coisas. Como diz Daniel numa das suas orações mais bonitas, quando ele diz que Deus é quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele é aquele que está sentado no trono da sua glória e dirige toda a história para a honra e glória do seu nome. A ação soberana de Deus mostra Deus, então, agindo na história do seu povo. Mas há um detalhe que eu acho interessante aqui no texto. Dentro dessa ação soberana de Deus, há o que eu chamo de ouvido atento. O texto destaca a ação soberana de Deus, mas diz que Noemi ouviu, e eu gosto disso. Noemi ouviu o que Deus estava fazendo na terra, na sua terra. Ela tinha aquilo que John Stott chama de ouvido atento. Que coisa importante para nós. Temos os ouvidos atentos, a ação de Deus, a palavra de Deus, ao mover do Espírito de Deus na nossa história. Temos os ouvidos atentos para o que Deus está fazendo na nossa história, na nossa vida. Isso faz parte também do que eu chamo de ação soberana de Deus. Mas há um terceiro destaque que eu faço aqui dentro dessa ação soberana de Deus, que é a volta da família para a casa do pão, Belém. É frata, é frateus de Belém. Eles saíram de Belém, casa do pão, para tentar a sorte na terra de Moab. Mas a grande lição do texto, irmãos, é que o futuro não estava em Moab, mas em Belém. O futuro não estava em Moab, mas em Belém. O verdadeiro pão da vida estava por vir e ele viria de Belém. E esse texto nos aponta para algo muito além da própria história. Como Ruth vem fazer parte dessa história, como bisavó de Davi, ancestral de Jesus. Ruth é escolhida por Deus para ser parte dessa linhagem, daquele que viria para mitigar a nossa fome, saciar a nossa sede. O futuro está em Belém, o futuro não é Moab. Essa é a ação soberana de Deus, não só no texto, no desenrolar de todo o texto, nós vamos perceber isso, mas no desenrolar da nossa própria história, da história da redenção. Aparentemente havia uma crise descontrolada naquela família. Não, Deus está agindo na história, Deus está agindo naquela família. Aparentemente algumas perdas aconteceram ali, mas eu gosto de pensar no fato de que nós só perdemos aquilo que nós não sabemos onde está, não é verdade? Então, nós nunca perdemos os nossos entes queridos quando nós estamos em Cristo e quando eles estão em Cristo, quando eles fazem parte do povo de Deus, porque nós nunca perdemos alguém onde nós sabemos onde essa pessoa está. E aqueles que partem dessa vida estão com Cristo, estão com Jesus, estão no reino de Deus, estão seguros. A aparente perda, na verdade, mostra que a ação soberana de Deus naquela família e na nossa história também.